Quantas bocas você diz A me olhar Quantos dentes eram tristes Quantos eram solidão Outros eram diferentes Não nasceram para o chão Claros pelos evidentes Nascerão em cada mão Lívidos inconscientes Pelo vinho e pelo pão Beijos de doce veneno Quero sim e quero não Pelo fogo dos repentes Desafiam o coração Quantos dentes eram tristes Quantos eram solidão Outros eram diferentes Não nasceram para o chão Claros pelos evidentes Nasceram em cada mão Lívidos inconscientes Pelo vinho e pelo pão Beijos de doce veneno Quero sim e quero não Pelo fogo dos repentes Desafiam o coração Desafiam o coração Claros pelos evidentes Claros pelos evidentes Nascerão em cada mão Lívidos inconscientes Lívidos inconscientes Pelo vinho e pelo pão Pelo vinho e pelo pão Pelo vinho e pelo pão Obrigado.